Sejam bem-vindos ao canal, confiram até o final do vídeo, Patrícia Abrabanel se pronuncia sobre o futuro do pai, e se você é novo aqui, e gosta desse tipo de conteúdo se inscreva no canal, deixe seu comentário e não se esqueça de deixar um like. Sem mais delongas, vamos aos detalhes da notícia. Substituindo o Silvio Santos, que foi afastado de suas obrigações profissionais há alguns meses, Patrícia Abrabanel afirmou que o pai não está aposentado. Saiba mais! O SBT escalou Patrícia Abrabanel, filha de Silvio Santos, para acomodar o programa do dono da emissora. A apresentadora já faz parte do elenco fixo da atração desde 2012, quando começou a participar do Jogo dos Pontinhos. Desde que precisou se afastar de suas atividades profissionais em decorrência do diagnóstico de Covid-19, Silvio até que tentou voltar, mas acabou cancelando o compromisso. Durante a edição que foi ao ar neste domingo, Patrícia negou que seu pai teria se aposentado. Nos últimos tempos, falou-se até em venda da empresa. Segundo ela, a ideia é de que Silvio retorne ao ar ainda em 2022. Aonde eu vou pessoal fica assim, o Silvio Santos se aposentou cadê o Silvio Santos. Não, gente! Silvio Santos não se aposentou, está lá de férias, curtindo um pouquinho a família, mas ele vai voltar se Deus quiser. Ele não entregou o bastão, ele só emprestou o bastão. Isso aqui é tudo dele, ele vai voltar, disse Patrícia. Entenda rumores. A informação passada por Patrícia contraria o que Carlos Alberto de Nóbrega havia dito. Em dezembro de 2021, o comandante do programa, a Praça é Nossa tinha revelado que a carreira de Silvio Santos já havia chegado ao fim. Ano que vem acaba o meu contrato. Não sei o que eles, no SBT, vão falar. Não sei se o Silvio vai estar vivo, porque o Silvio não volta mais para trabalhar. Já? A gente já acha que ele realmente não volta. E não volta mesmo, declarou na ocasião. Patrícia Abravanel diz que chorou ao substituir o pai. Recentemente, Patrícia relatou o desafio que foi substituir o pai, que deu vida ao SBT e comandou os programas da casa de forma única. No primeiro dia, eu chorava de solutar porque eu não queria, eu queria ver o Silvio Santos no domingo. Não quero ver a Patrícia, eu quero ver o Silvio Santos. Então eu sofri, eu quero meu pai aqui, não fazer o programa dele, eu quero ele. E o público inteiro estava com isso. Não quero ver a Patrícia, eu quero ver o Silvio. Mas na hora que viu um pedacinho dele, por ser a filha dele, eu vi que o público me acolheu, destacou. E se gostaram deixem seus comentários e obrigado por se inscreverem no canal. E até a próxima notícia.